Fazer pra vocês mais uma composição minha Do meu amigo Roberto César Pra vocês curtirem Meus olhos estão cansados Em chorar por esse amor Que só nessa estrada me deixou Carente nesse frio Sem ninguém pra me aquecer Procuro, mas não encontro você Cansado, sozinho Sem uma direção Sofrendo, perdido Andando na contramão Aonde que eu errei? Me diz o que fazer Amor Quebra a cabeça, é nossa paixão Eu não encontro uma solução Chega do nada, depois vai embora Porque maltrata o meu coração Onde as festas não vão se encontrar No seu caminho posso não estar E vai sofrer o que sofri contigo Nas minhas palavras, sei que vai lembrar Cansado, sozinho Sem uma direção Sofrendo, perdido Nadando na contramão Aonde que eu errei? Me diz o que fazer Amor Cansado, sozinho Quebra a cabeça, é nossa paixão Quebra a cabeça, é nossa paixão Chega do nada, depois vai embora Chega do nada, depois vai embora Porque maltrata o meu coração Onde as festas não vão se encontrar No seu caminho posso não estar E vai sofrer o que sofri contigo Das minhas palavras, sei que vai lembrar Cansado, sozinho Sem uma direção Sofrendo, perdido Andando na contramão Aonde que eu errei? Me diz o que fazer Amor